Que legal, Robson, acho que foi depois ali que você garantiu pelo menos o bronze, né? Você falou assim pro repórter, ai agora eu não vou escolher o adversário, quem vier, eu quero lutar. Essa confiança, você chegou com ela na Olimpíada ou você foi adquirindo ao longo das lutas? Como é que cresceu isso em você? Bom, boa tarde a todos. Eu queria primeiramente estar agradecendo ao público olímpico que me prestigiou nos eventos, mandaram mensagem positiva pra mim, meus apoiadores, que se não fosse por eles eu não estaria aqui hoje. Hoje a Petrobras, Marinha, a Confederação Brasileira e eu já vim com esses Jogos Olímpicos bastante confiantes, né? Porque nas minhas primeiras edições eu não tive uma boa participação, né? Porque antes eu não estava focado e preparado como estou agora. Antes eu tinha praticamente como um sonho participar de uma Olimpíada, só que dessa vez eu vim diferente. Vim como uma meta, lutar por medalha e foi esse que foi o grande diferencial. Conseguiu com louvor, né? Vamos falar de pitatos agora pra você. Eu ainda não caí o afixo, né? Eu acho que eu ainda estou vivendo um sonho, mas só que eu não quero acordar desse sonho nunca. E eu estou muito feliz. Nem a gente quer que você acorde, porque deu muitas alegrias pra todos os brasileiros. Você está na sua terceira Olimpíada, Robson, nas outras duas, você saiu logo na primeira luta, né? Isso. E o que você fez diferente dessa vez? O diferente foi que antes eu era muito jovem, ficava alucinado com tudo na via, o que tinha lá. Era um sonho estar participando de uma Olimpíada. E estar em uma Olimpíada tão novo, com 18 anos, pra mim era uma coisa fora do normal. E agora eu vim bem mais experiente, bem mais maduro, concentrado. Eu me desliguei de tudo, das redes sociais. Fiquei bastante focado mesmo. E esse foi o grande diferencial, além da torcida do público brasileiro. E te empurrou bastante, né? Me empurrou bastante. Foi muito legal ver. E Tóquio, na próxima Olimpíada, já pensa? Já está projetando? Agora eu estou pensando mais em dar uma descansada, e logo em seguida conversar com a Confederação Brasileira, com o treinador Luiz Doria, e vamos decidir junto o que é melhor pra mim. E vem cá, boxe profissional, já pensa nisso também? Se profissionalizar? Já sonho com isso também. Cheio de sonhos novos. É isso? É o sonho de todo atleta boxeador, ser campeão olímpico, e logo em seguida, buscar o cinturão mundial. Agora, o Robson fez a parte dele, claro, dentro do ringue, né? E também você faz fora do ringue, né? Como cidadão mesmo. Você tem um projeto social na Bahia? Isso, isso. Eu tenho um projeto social lá que eu ajudo no meu bairro de Boa Vista de São Caetano, que é Boa Vista Boxe, né? Eu tento tirar os meninos da rua, inclusive já tenho um menino que é campeão brasileiro, com 15 anos, que é o Lucas Martins Conceição também. E eu penso em criar um projeto social meu mesmo, lá no meu bairro, que eu possa estar trazendo novas experiências e criar novos cidadãos. E vem cá, sua chegada lá já tem alguma coisa programada, uma festinha? Já está tudo programado, já carro de bebê. Você não tem desfile, né? Trio elétrico. E eu espero por todos lá amanhã para poder a gente comemorar junto e poder dar um abraço em cada um deles que torceram por mim. Então, pelo Brasil, deixa eu te dar um abraço também, agradecer. Muito obrigada. Pelo que você fez, obrigada mesmo. Muito legal, parabéns por tudo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por estar aqui também.